Muito bem, nós estamos de volta aqui na TV Rio Verde, canal 3, e agora a gente vai falar da Supremo Ambiental. O Hélio está chegando com mais informações para a gente. Boa noite, Hélio. Olá, Leonardo. Boa noite. Tudo bem? Um abraço para todos vocês que estão me ouvindo. Hoje eu vim falar para vocês a dica do meio ambiente relacionado aos projetos contra incêndio do corpo de bombeiros. Você, produtor rural, sabia que a sua atividade, mesmo na zona rural, precisa ser regularizada junto ao corpo de bombeiros? Algumas atividades são fiscalizadas com mais frequência. Então tem que ser feito desde a planta baixa, corte, fachadas e todo o projeto contra incêndio. De forma que vai gerar uma garantia que se acontecer qualquer coisa na questão de incêndio, você ter um projeto aprovado junto ao corpo de bombeiros, até mesmo para te ajudar em um possível seguro, alguma coisa nesse sentido. Então é muito importante, não somente na zona urbana, mas na zona rural, produtor, você ter esse pensamento e ter isso consciente, a sua consciência dessa situação. Hoje praticamente todas as propriedades são fiscalizadas, mas o ideal é você procurar regularizar a sua propriedade. Depende da atividade, isso é muito importante, não é qualquer atividade que precisa, são algumas que precisa estar regularizando sobre essa questão junto ao corpo de bombeiros. No Brasil existe uma situação do corpo de bombeiros antes e depois daquele problema que deu naquela boaca no Rio Grande do Sul, naquela época que teve aqueles jovens que morreram com aquele trágico acidente. Então, essa foi a dica, meio ambiente e corpo de bombeiros ajudando o agronegócio. Boa noite, pessoal. Muito bem, está aí as informações com o Helio. Se você tem alguma dúvida, mesmo sendo sexta-feira, sábado, domingo, você pode entrar em contato com o Helio pelas redes sociais. Esse WhatsApp que está na tela é o dele e você pode tirar as suas dúvidas. Zoom.